Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês 5 coisas que na minha humilde opinião deveriam ser adicionadas aqui no Minecraft, hein? Então se você aí, né, já ficou curioso e quer saber quais coisas são essas, já deixa o like pra eu saber e também se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram, que é o GuiMSDA, beleza? Então galera, bora começar aqui o nosso top 5. E a primeira coisa, né, que seria bem legal se fosse adicionado aqui ao Minecraft, seria um novo tipo de plantação. Galera, como vocês sabem, né, atualmente, a gente chega aqui, arou a terra, vamos arar aqui essa terra, colocou a semente e beleza. Você plantou aqui no Minecraft, só que galera, existe um mod, no caso, esse mod aqui, né, que é o Miscical Agricultory. E com esse mod, galera, a gente consegue plantar os minérios, exatamente, mano. Deixa eu pegar aqui, ó, a semente diamante. Cadê aqui, ó? Exatamente aqui, ó, Diamond Seeds, a semente diamante. Galera, eu vou chegar aqui, cara, deixa eu arar aqui essa terra, vamos quebrar aqui primeiro, beleza? E nesse cantinho, cara, eu vou plantar o diamante, como dá pra ver. Então bora plantar aqui. E também, cara, tem que pegar, é um fertilize, né, que é o Bonimil do mod. Então agora é só tacar aqui, ó, esse fertilize e o nosso diamante vai crescer. Então, galera, basicamente isso aqui, mano, é uma árvore de diamante, cara. É só chegar aqui, ó, bora quebrar esse pezinho. Eita, eu tenho que estar no survival pra colher, né, é verdade. Então peraí, galera, bora fazer uma plantação maior e bora colher no survival isso aqui, hein, e vou mostrar pra vocês o negócio, como funciona. Beleza, galera, bora entrar aqui, né, no modo survival, como vocês estão vendo, e bora colher a nossa plantação. Agora sim tá indo, hein. E no caso, pessoal, tô colhendo aqui, ó, são essências de diamante. Olha só que toa hora. Essa aqui é a semente, eu posso plantar de novo, como vocês estão vendo, então vai crescer o meu diamante, né. E eu consegui aqui, galera, 16 essências de diamante. Então chegando aqui e fazendo isso, eu vou conseguir um diamante, como vocês estão vendo. Olha só que legal. Então basicamente, cara, esse mod aqui, você pode plantar os minérios do jogo. Deixa eu mostrar aqui pra você, deixa eu entrar no criativo aqui de novo. Galera, esse mod aqui, ó, tem um minério de diamante, como dá pra ver. Aí também tem a esmeralda, tem um cavão, tem ferro, tem tudo. Todos os minérios podem ser plantados aqui nesse mod. E cara, isso aqui ia ser muito roubado se realmente fosse adicionado aqui o Minecraft, hein. Ia ser uma coisa muito da hora. E pessoal, a próxima coisa, né, que deveria ser adicionada aqui o Minecraft, são mais bosses. Exatamente, cara. Porque atualmente, né, aqui no jogo, a gente só tem dois. Que no caso, é o Wither Boss e também o Dragão do Fim. Então por isso, galera, eu baixei esse mod daqui, né, que pra quem não conhece, é o Moose Mobs. E adiciona alguns bosses aqui no jogo. Como por exemplo, esse daqui. Deixa eu pegar aqui os bosses daqui, né, tem esse e esse. E vou pegar, deixa eu ver esse aqui também. Galera, olha só esse boss aqui que da hora, mano. Que no caso, é o Homem de Gelo. Tá vendo aqui, galera, que ele tá segurando... Eita, eu cheguei perto, ele acordou. Olha só que da hora, galera. A movimentação do bicho, mano. Ele tá bravo aqui comigo. Mas é porque eu tô num criativo, ele não tá me atacando. Né, mas... Galera, olha só ele andando que da hora, mano. Então esse aqui, velho, é um boss que é o Gigante de Gelo. Tem esse aqui também, né, que é o Gigante de Ferro. Olha só que da hora, cara. Olha o tamanho do bicho. Galera, eu vou entrar aqui no survival pra vocês verem a movimentação dele, beleza? Vou chegar aqui no survival perto dele. E olha só o que que vai acontecer. Mano, ele acordou. Eita, pelo, tá vindo pra cima de mim também, os dois. Corre, corre. Galera, olha só que da hora, os bichos vindo pra cima de mim. Será que eles vão treinar entre eles? Eita, nossa, ele bateu em mim. Galera, é da hora a movimentação, hein. Só que como eu sou peredroso, eu vou entrar no criativo, meu. Quero morrer, não. Vou entrar no criativo aqui, então. Beleza, olha só que da hora. E quando você mata um boss desse, ele dropa o poder. Como, por exemplo, esse aqui, ó. Se eu matar ele, ele vai me dropar esse negocinho de gelo, que é o poder dele aqui, ó. Com isso aqui, galera, eu consigo congelar os bichos, olha só. Ah, congelou, não? Congelou. Olha aqui, ó, a ovelha congelada, cara. Que da hora. A melhor parte é o peito sonoro. Esse aqui, quando você derrota ele, ele dropa esse machado aqui, ó. Que é esse machadão aqui, como dá pra ver, junto com o capacete. Que é... Deixa quieto, eu ia falar. Eu ia falar de um dia nesse capacete, vai, vai, deixa quieto. Então a galera vai ficar brava comigo. Dá pra esse capacete aqui também. E também, galera, esse... Nossa, esse boss eu não conhecia, não. É um slime que voa, que da hora. Então, basicamente, cara, esse mod aqui, ele adiciona vários bosses do Minecraft. Inclusive, cara, esse aqui leva uma facada nas costas, hein. Que que é isso? E, pessoal, eu tava andando por aqui, cara, e tem essa estrutura que eu pensava que era uma vila. Só que isso aqui, mano, é o tubo, exo. É o quê? Galera, ele tá falando. Ele tá falando. Vou ver se ele... Fala de novo. Fala de novo, cara, por favor, pra galera ouvir. Ah, mano, fala alguma coisa, por favor. Eu vou bater nele, galera, pra ver se ele fala. 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 A barriga dele tá mexendo. Galera, ele não tá falando nada. É o quê? É o M&A aqui, ó. Nossa, mano, ele tá batendo na barriga dele. Galera, olha só que interessante. Tá falando, tá falando. É o quê? Mano, esse cara fala muito rápido, velho. Que que é isso, mano? Mano, parece os meninos. Galera, olha só que legal. Mano, não dá pra entender nada que esse cara tá falando. E outra coisa, né, que deveria ser adicionada aqui no Minecraft é a Traveler Backpack, galera. Que no caso é uma mochila de viajante. Olha só que legal. E no caso são essas mochilas daqui, como dá pra ver. E galera, tem mochila de todas as cores e sabores, hein, mano? Tem até aqui, ó, do Pikachu, cara. Que que é isso? Deixa eu ver aqui, ó, bonitinha. Eu vou pegar, deixa eu ver... Eu vou pegar essa daqui, ó. Não, não, deixa eu ver. Agora eu fiquei na dúvida. Vou pegar essa aqui, que é a azulzinha, beleza? Eu gosto de dar com a azul. Então, galera, é só pegar a mochila. Vamos colocar aqui no chão. Beleza. Eita, segura Shift, coloca no chão. E agora segura Shift e clica com o botão direito aqui nela. Cliquei e vai equipar aqui, mim. Olha só que legal, mano. E cada mochila, cara, faz uma coisa diferente. Mas eu acho que a que eu peguei não faz nada, cara, infelizmente. Mas enfim, galera. Se eu apertar aqui, ó, a letra B, eu vou ter acesso à mochila. E aqui, cara, eu posso colocar o que eu quiser, né? Como, por exemplo, bloco. Deixa eu pegar aqui os bloquinhos e vamos colocar aqui dentro. Vamos colocar aqui, ó. Vamos encher a mochila de bloco, como dá pra ver. Olha só que interessante. E se você quiser, cara, pode deixar aqui também balde com água e balde com lava. Vou pegar aqui, ó, baldão com lava, baldão com lava. Quer dizer, água e lava. Pegar aqui também, deixa eu ver, uma picareta de diamante. E, galera, olha só que interessante, mano. Vou colocar um balde aqui. Vou colocar um balde de água aqui também. E vou deixar a minha picareta aqui. Então, cara, se eu apertar F5, olha só como é que eu tô, mano. Tá ali, ó, lava no cantinho, água no cantinho também. E tá a picareta pendurada aqui do lado. Olha só que da hora, cara. E se eu colocar aqui em cima, ela fica nas minhas costas, né, se eu colocar aqui. Será? Exatamente. Olha só que da hora, velho. Galera, bora encher aqui o tanque cheio de lava e o outro cheio de água pra ver como vai ficar o efeito visual. Galera, olha só que da hora, mano. Tá aqui, ó, o lado direito cheio de água, o lado esquerdo cheio de lava e eu com a picareta aqui também. Então, basicamente, mano, essa mochila aqui, você pode andar pra onde você quiser, levando água, lava, bloco, picareta, o que você quiser. E, cara, ia ser muito legal se isso aqui realmente existisse no Minecraft, hein? Ia ser um item muito útil aqui no jogo. E outra coisa bem interessante, né, que deveria ser adicionada aqui no Minecraft, são as lootbags, pessoal. Pra quem não sabe o que é lootbag, é basicamente essas bolsinhas daqui, ó, que eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Galera, são essas bolsinhas aqui. Tem a lootbag branca, a verde, a azul, tem a roxa, a amarela e também a laranja. Cada lootbag tem uma recompensa aleatória diferente. A branca aqui, ó, é a comum. Então vai vir coisa normal, né, coisa comum aqui do jogo. Deixa eu abrir aqui agora. Viu aqui, ó, lápis lazuli, cavão e tocha pra jogar fora. Essa aqui, a verde, já veio, nossa, já veio uma backpack que é muito bom, o resto eu não vou querer. A azul vai vir o quê? Ó, essa aqui também não quero, beleza. Vamos abrir a roxa. Ó, veio outra backpack, lápis lazuli e, nossa, mano, veio uma pá com eficiência 3, hein? Tá, vamos jogar fora aqui também a amarela, que veio coisa boa pra caramba. E também aqui a laranja, que também veio coisa boa. Então, basicamente, cara, esse mod aqui, quando você matar algum bicho, ele tem a chance de dropar uma lootbag dessas. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó, uma espada e vou pegar, por exemplo, o Creeper. Bora matar o Creeper aqui, galera, e ele vai dropar alguma lootbag aqui pra nós. Bora ver o que vai acontecer. E também ele pode dropar nenhuma, né? Também tem isso. Ó, esse aqui dropou, beleza. Ele dropou a lootbag branca. E com isso aqui, galera, eu iria conseguir o quê? Eu ia conseguir ferro e redstone. Então, mano, isso aqui ajuda demais o modo survival, hein? Lootbag é muito importante. E, pessoal, como de costume, né? O melhor eu sempre deixo pro final. E dessa vez não é diferente. Galera, uma coisa muito da hora, mano, que deveria ser adicionada aqui no Minecraft, são os pets. Exatamente, velho. Pra quem não sabe o que são os pets, são esses bichos daqui, como vocês estão vendo. E, galera, é muito bicho de verdade. E cada bicho desse faz uma coisa diferente aqui no jogo. Como, por exemplo, esse daqui que tá na minha mão. Galera, eu tô aqui com esse pet, que é qual? Esse aqui é o quanto? Crystal Monster Pet. Deixa eu deixar aqui no normal, já tá. Beleza. Esse pet aqui, ó, quando eu clico com o botão direito aqui no chão, ele spawna minions que vão me ajudar no combate. Se eu atacar aqui essas jamas, eles vão atacar junto comigo, né? Olha só, eles estão... Nossa, que demora, velho. Então, basicamente, cara, são minions que me ajudam aqui no jogo. Olha só que legal. E eu posso spawnar aqui várias minions ao mesmo tempo. Isso aqui é muito importante. Já o próximo pet, cara, que tá aqui na minha mão, ele tem um formato de casa, né? Então, galera, se eu chegar aqui, ó, sei lá, nessa vila aqui, e clicar com o botão direito segurando shift, ele vai entender que aqui é a minha casa, beleza? Então, eu posso estar onde eu quiser. Se eu apertar o botão direito, eu vou dar TP pra minha casa. Como assim, mano? Olha só que roubado. Eu posso estar onde eu quiser, galera. É só apertar o botão aqui com o pet e pronto. Voltei pra casa. E o melhor é o barulho de companhia. Escuta aí, ó. Bindonca. Daora, mano. Galera, tem esse pet aqui também, que é o pet de bioma. Eu chego aqui, ó, com o botão direito. Seguro shift assim, ó. Clico no chão. E eu vou escolher o bioma que eu quero achar. Como, por exemplo, aqui, ó. Eu quero encontrar o bioma de... Deixa eu ver aqui, ó. Savana, beleza. Eu vou dar um accept. Clico com o botão direito com o pet. E ele vai me dizer a coordenada onde tem a savana. Olha só que legal. E esse aqui, galera, é o pet de fornalha. Ele vai assar o item que tá no primeiro à escolha da minha hotbar. Que, no caso aqui, agora é a carne. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tirar aqui esse pet por enquanto. Vou clicar com o botão direito aqui na fornalha. E olha só o que vai acontecer com a carne que tá na minha hotbar. Galera, vai ser assada automaticamente, mano. A cada clique que eu dou, ele assa uma carne. Olha só que da hora, cara. E, galera, também tem aqui o pet do ender chest, né? Que é o ender chest. Também tem aqui de encantar item. Tem a crafting table. Tem um baú aqui também. Mas, galera, lembrando que isso aqui são os pets que eu escolhi pra mostrar pra vocês, né? Como eu falei, tem vários pets da hora aqui, mano. Tem muito pet que eu nem sei o que faz. É muito pet de verdade que tem até um pet aqui no meio. O que que é isso? Então, pessoal, essas aqui, né? São as cinco coisas que, na minha humilde opinião, deveriam ser adicionadas aqui no Minecraft, hein? Então, se você aí, né? Já gostou desse vídeo? Também gostou dessas coisas que eu mostrei? Já deixa o like pra eu saber. Também se inscreve aqui no canal. E me segue lá no Instagram, que é o GuiMSDA, beleza? Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí